Nota Games de volta e galera vamos dar continuidade a nossa Master Liga com o Grêmio Então vamos que vamos, bora pro vídeo Então gurizada vamos dar continuidade aqui a nossa Master Liga Lembrando que eu trouxe o Lucas Paquetá, tem gente que não gostou dessa negociação Mas lembrando que é só empréstimo e caso vocês não tenham gostado, vamos dar uma chance pra ele Vamos ver como é que ele vai jogar no time, se ele vai encaixar ou não, qualquer coisa a gente dispensa ele, beleza? Então vamos agora procurar os jogadores que vocês comentaram aí, beleza? Eu vi bastante gente pedindo o Pedro do Fluminense, cara Foi um dos mais pedidos aí, então eu vou tentar contratar aqui o Pedro do Fluminense Porque ficar com o André não dá, né, velho? A gente pensou num atacante ali bom Não, é esse Pedro, né? É o Pedro centroavante do Fluminense Esse Pedro aqui 21 anos, novinho Vamos tentar a transferência dele, cara 43 milhões, velho Cláusula de revenda 15% Escolheu o jogador pra trocar, vamos dar aí, troca o André, velho Quem sabe eles aceitem o André, né? Aí, vamos tentar o André por ele Daí já aumenta aqui, né? Tratação de contrato 2 anos Taxa de rescisão aumenta Bônus por gol Vamos dar um bolinho por gol pra ele aqui, beleza? E bônus por vitória Quando ele estiver jogando Então, vamos tentar negociar com o Pedro do Fluminense Vamos ver quem mais aqui o pessoal pediu Pediram o Jonas de volta O Hulk, David Neres Romero, Rodriguinho, Michael, Juan Juan do Flamengo Richardson Atleta Ferraz também pediram aí Victor Luiz Marcos Rocha, Nenê Vamos tentar, velho Vamos tentar, então Acho que o Victor Luiz é uma boa pedida, cara Victor Luiz é uma baita lateral Será que tem o Victor Luiz? Vamos tentar botar Victor Lu Isso aí? Taylor Victor Luiz Olha aí, ó Esse aqui, né? Victor Luiz Lateral esquerdo Vamos tentar, então, o Victor Luiz aí Vamos tentar pegar o empréstimo dele De seis meses aqui Pode ser De meia temporada Se a gente gostar A gente fica com ele por mais tempo Pediram pra tentar contratar também o Marco Rubem Um jogador que na vida real O Grêmio já estava Aí Sondando, né, gurizada? Então Vamos tentar Vamos tentar o Marco Rubem Será que ele tem? Não sei Deixa eu ver Marco Rubem ali, ó Do Rosário Central Tem 32 anos Só que ele é 75 de overall 32 anos 75 de overall Mas É o Marco Rubem, né, gurizada? É um jogador que o Grêmio Já tentou Trazer Aí Bastante vezes É um jogador bom Seu travante bom Vamos tentar, né Tentar um empréstimo de um ano De repente Tentar trazer ele É um centroavante Top aí Que eu acho que Ia fechar Direitinho o nosso time Pediram também O Rodriguinho, mano Vamos ver o Rodriguinho Eu acho que fecha As negociações aqui, né Se vierem os jogadores, né Lembrando que eu quero fazer Uma Master League bem real, né Aí, ó O Rodriguinho, velho Pô Da hora o Rodriguinho, velho Vou tentar que o Rodriguinho Joga muito Acho que vai fechar bem Também no time aí Vai ficar o meio de campo Bem forte Junto com o Paquetá E o Luan Imagina Paquetá, Luan Rodriguinho e Michael Lá atrás É Vamos ver o nosso time Se alguém Se ofertaram Algum jogador nosso Ninguém ofertou nada Ninguém se interessou Por nenhum jogador nosso Beleza Eu tava pensando até Em botar a venda Algum jogador Talvez o Douglas Que a gente vai encontrar O Douglas já tá velho, né Então Vamos botar ele pra Política de transferências Aberta ofertas Botamos aí o Douglas Pra Negociar com Os Outros clubes Então vamos Pra próxima partida E aguardar O que vai acontecer Então Grêmio e Santos Na International Champions Cup Vamos ganhar, né Grisada Vamos ganhar Essa bagaça E já vai ser a estreia Do Paquetá, será? Lucas Paquetá aí, mano Vamos botar o Paquetá Pra estrear aí Douglas vai pegar um banco Que ele tá fora de forma Né, galera Tá fora de forma O Douglas E a princípio é isso aí Vamos que vamos Grêmio e Santos Pela International Champions Cup Uma competição De pré-temporada, né Então Bora que bora Vai começar então A pelota Agonizada Vamos que vamos E começa o jogo É, eu acho que Essa partida Já vai ser decisiva, né Quem ganhar Essa partida Vai levar O troféu, mano Vai levar O troféu Pra casa Paquetá aí Fazer sua estreia Que isso aí Que isso aí Everton Vamos Everton Do jeito que ele gosta É assim mesmo Vamos Everton Everton mito Olha o Everton Defendeu o goleiro Que isso, velho Olha o Lucas Paquetá Olha o Paquetá Quase estreia com gol Lucas Paquetá Mostrando Pro que veio Gurizada Viu só O cara vai ser útil No nosso time Mas vocês decidem Vocês querem Continuar vendo aí O Paquetá No time do Grêmio Porque Teve gente que não curtiu Mas eu sei que tem gente aí Que gostou E acho que vai dar Bom aí Junto com Everton Com o Luan Olha o Paquetá Quase, quase O Santos vindo Mas tem Jeromel Ih, rapaz Ih, rapaz Tem Jeromel Mas deu ruim Entregamos essa bola De lambuja Galera Não era pra ter acontecido Isso não Demos aquela entregada E daí o Santos foi lá E não perdoou, né 1x0 pro Santos Primeiro tempo terminado É, rapaziada Não dá pra perder não, hein Não dá pra perder pro Santos não, hein Nael Boa Que bolão Vamos Everton Vamos Everton GOOOOOOOL Do Grêmio Everton É dele, galera O menino Everton Tá voando, garoto Voa, garoto Voa Ih, rapaziada Não tava impedido, não Jeromel Bolão Lança lá Lá em cima Pro Everton Que isso Que isso Arrancou Everton Que isso Erramos muito agora Agora aconteceu O que não poderia Ter acontecido, galera Tentou ali por entre os adversários Jogo empatado Perdendo um monte de chances Será que vale a pena E com tudo pra cima Olha lá que bolão Vamos Luan Luanel Luanel GOOOOOOOL Do Grêmio Que pirata Que pirata Gurita É isso aí É disso que eu tô falando Vamos jogar Vamos jogar pra ganhar É isso aí, Grêmio Vamos Grêmio Vamos Grêmio Vamos Grêmio É isso aí Que eu tô falando Gurizada É isso aí Que eu tô falando Olha lá Pro André Que entrou agora Gol André balada Calagurizada É do Grêmio Vamos Vamos que dá Que que é isso Esse título vai ser nosso Ou não vai Vamos mostrar quem manda Galera Que que é isso Olha lá Olha lá André entrou Entrou batendo É golaço dele Depois temos que trocar O número do nosso jogador ali Eu esqueci Acabei não trocando Ih rapaz Ih rapaz Não Não veio não Tomamos gol velho Ah que desgrama Ainda bem que a gente fez Esse gol contrabalado Ih Ia fazer falta Está lá Palmeiras ficou ali Primeiro Primeiro colocado A gente ficou em segundo Palmeiras ganhou os três jogos Palmeiras aí Dá massa Você é louco Dia da negociação Olha aí Fracassou o Pedro Marco Rubem Rodriguinho Mas tem do Victor Luiz ali Viu Aí orçamentos para salários A gente tem uma boa média aí Para conseguir contratar jogador Então vamos ver a negociação Tudo fracassou Deixa eu ver o Pedro Não Deixa Vamos ver só o Victor Luiz Que tem Que ele pediu o que ali Mais 440 Vamos aceitar Vem Victor Luiz A gente só precisa do seu travante A gente precisaria do seu travante Vamos dar mais uma olhada No que vocês pediram aqui Pediram para tentar trazer também o Gigliote Vamos tentar o Gigliote Se não me engano o Grêmio também estava tentando esse cara Deixa eu ver se já aparece aqui Aí ó Gigliote Ah não Mas ele é muito Ele é pior que o Jael E ele é Ele é velho né mano Vou tentar botar um seu travante aqui Até 26 anos Dos 19 anos ao 26 Pontuação geral aqui de 75 Então é o máximo né Eu não botei a posição né Só faltou isso Apenas isso Isso aí Ô louco Não dá para contratar esses caras aqui também né Pelo amor de Deus Também eu estou viajando muito né É o que eu botei também Não dá para botar até Tá louco Até 108 aqui Vamos Não vamos sonhar muito alto não Até 80 Tá ótimo Aí tem o Sandro Tem os carinha para contratar aqui São difíceis São Mas Abubacar Esse cara é bom Dudu do Palmeiras Podia contratar ele de volta né Tentar contratar aí o Dudu do Palmeiras De volta para o Grêmio aí Contratinho de um ano Opção de compra também Dudu joga muita bola Ele no Grêmio aqui De volta Vai ser Muito útil Muito útil mesmo Missões Temos missões aqui ó Até o dia eu sei Ninguém mais ganha prêmio A não ser o campeão Dito isso Você fez o seu melhor Muito bem É a gente perdeu para o Palmeiras né A gente não podia ter perdido Aquela partida para o Palmeiras Mas Teremos Mais temporadas né A próxima temporada A gente vai estar com Nosso time Mais reforçado E a gente vai estar mais Preparado aí Para estar enfrentando Os times que vierem né Aí ó Matheus Henrique Subiu para 69 Pedro Geromel Desceu para 81 Ô Geromel Pô Só por causa daquela entregada Ali na última partida Será Vamos ver agora Quem é que veio Será que alguém veio Dudu fracassou Victor Luiz Entrou para o grupo Beleza Negociação Outros clubes Dudu Não entrou Beleza Vamos ver Quem mais aqui Vocês pediram Seu travante Vou tentar contratar Então o Rodrigo dos Santos Acho que seria Muito bom Aqui o Rodrigo dos Santos É novinho né Tentar contratar ele Dar um bom salário Para ele Dois anos de contrato Dois anos não Botar um ano aqui Para ele não se assustar Bônus por gol Bônus por vitória Vamos lá Que esse cara É jovem promessa Jovem promessa Então vamos tentar O Rodrigo dos Santos Tá com um bom overall Negociações Olha aí Vamos ver se veio Vamos ver se veio Ih fracassou O Rodrigo Foi oferecido Uma proposta Pelo Bruno Grassi E também Para o Douglas Aí eu já gostei Já gostei Já vou começar A negociar Meu time Beleza Vamos ver o Douglas O que pediram Aham Taxa de transferência 5 milhões Valor do mercado Nossa Mas o Douglas Tá muito abaixo Né velho Eu acho que vai Vamos negociar O Douglas Vamos aceitar A gente tá com o Paquetá Já bem melhor que ele Vai Douglas Vai que é tua Meu amigo Meu brother Bruno Grassi Também já vou aceitar Tá muito boa A proposta Aceitar Tchau 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 Bruno Grassi Precisamos de grana Ai ai Cara Vamos tentar fazer Mais uma proposta Pelo Pedro Do Fluminense Na verdade Porque Esse cara Esse guri Tem que ser nosso Na moral Tem que ser nosso Esse maluco Esse maluco Vai jogar muita bola Um bônus alto Por ele Azar Vou botar alto Aqui Porque o cara é bom A gente precisa do seu travante E ele é um cara que Cara Vamos torrar uma grana nele Vamos Azar Vamos Vamos torrar uma grana Vamos torrar uma grana Que eu acho que a gente vai Já vai estar com um time Bem legal Para disputar E Os campeonatos Que vierem pela frente Lembrando que O pessoal também pediu Para ver o meu time Então Aqui está o time Esse aqui é o time Só vou trocar agora O Douglas ali Pelo Lucas Paquetá Cara O time é esse aí Já é o Everton Luan Lucas Paquetá Léo Mora Michael Ramiro Pedro Jeromel Kahneman Bruno Cortes E Marcelo Groi Na verdade agora a gente vai ter aí O Victor Luiz Que a gente pode colocar no lugar do Do Bruno Cortes Né Victor Luiz Joga mais que o Bruno Cortes A gente bota para cá O Bruno Cortes O Graça também já vai sair Vamos colocar para cá O Paulo Miranda E bora então Para a próxima Partida Não sei contra quem é Não cheguei a ver Copa do Brasil Contra o Ceará É Amigos E esse aqui Está nas nossas missões A gente tem que ganhar Isso aqui é ganhar ou ganhar Bora Douglas saiu por empréstimo E o Graça saiu De vez do clube O Graça Dando isso em revista E o Douglas aí Contratado por empréstimo Em breve tu volta aí Douglas Tamo junto Então Bora para a próxima partida Contra o Ceará E depois já vamos Esperar a resposta aí Do Pedro Vamos ver se ele vai Vir para o nosso time Né Tomara que ele venha Esse é o nosso time Por enquanto E Deixa eu botar o Subir uns caras Aqui para cima E bora para a partida então Grêmio e Ceará Pela Copa do Brasil O Rei de Copas Vai entrar Em campo Olha aí Jogando fora de casa Jogando lá No estádio do Ceará Vamos que vamos O Grêmio Entrando em campo Vamos que vamos O Grêmio e Ceará O Rei de Copas Está em campo Para conseguir Mais um título Da Copa do Brasil E não vamos fazer feio Não vamos fazer feio Vamos mostrar Que o Grêmio Tem a força Que tem E não é por menos Vamos que vamos Aqui está Para o Léo Moura Lucas Paquetá Na cautela Na categoria Para o Léo Moura Outra para a área Everton de cabeça Léo Moura Léo Moura O Léo Moura Com a camisa Está esperto O goleiro dele Está esperto Paquetá Olha isso Vai Paquetá Vai Paquetá Ganhou legal E termina o jogo Que isso Galera 1 a 0 Fora de casa É goleada É goleada Tamo muito bem Ganhamos fora de casa É isso que importa Relatório Mensal Está pronto Neste mês Ele contém todos os tipos De informação Mostra se conseguimos jogar De acordo com nossas Instruções do time Quais jogadas Foram ineficientes E muito mais É uma fonte muito útil De informações Para as próximas partidas Olha aí Gols O que mais fez Foi o Luan Três gols dele Olha aí A forma de ataque preferida Contra-ataque Passe curto A forma de defesa preferida Pessoa na frente Tradicional Sofridos Realizados Aí todas as estatísticas Beleza Não precisamos disso A gente está muito bem E só perdeu Lá para o Palmeiras Até agora Foi uma partida crucial Para a gente ganhar Para a gente Tentar ganhar O Celeste Ao Chapos Cup Mas não deu certo Não conseguimos E a negociação Com o Pedro Fracassou Galera Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem muito Deixem muito Nos comentários Quem vocês querem Que eu contrate Principalmente Para o seu travante Que é a posição Que a gente está mais precisando E realmente A gente não está conseguindo Contratar ninguém Dos que vocês estão pedindo Então Comentem mais Quem vocês querem Que a gente contrate Aqui De seu travante E se vocês quiserem Que eu Demita alguém Dispense alguém E contrate outro Mano Comenta aqui também Beleza Então é isso aí Espero muito Comentário de vocês Ah Antes de finalizar Deixa eu já trocar Aqui o número O número do Do André Pelo do 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 André Pelo do Deixa eu até mostrar Para vocês Pelo do Jael Que está ao contrário Aqui Agora está certinho André com noventa E Jael Com o número nove Mas então Gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Fortíssimo Mano Eu fiquei muito feliz Que o primeiro episódio Da Marceline Já bateu mais de duas mil Visualizações E tipo Agora que eu estou gravando Que faz duas ou três horas Que eu postei Já bateu mais de duas mil Visualizações E o horário Eu postei O negócio era meia noite Praticamente Então Muito obrigado Gurizada Muito obrigado mesmo Continua acompanhando Se vocês estiverem gostando E continuando A assistir os vídeos Eu vou estar postando Mais e mais E mais Beleza Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esquece do like Não tentava ter Mais 500 likes nesse vídeo Se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo E vamos que vamos Meu Instagram Marlon NTG Lá eu posto Bastante coisa também Stories Faço enquetes E respondo vocês É nóis Abração Falou Fui Tchau 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 Tchau